E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E muita gente estava pedindo pra eu voltar a ver vídeos de rages De coisas engraçadas relacionadas ao Davy Jones Ele soltou recentemente esse vídeo aqui chamado Os memes, as rages e o Dava Que eu imagino que seja um vídeo com compilados de coisas engraçadas Mas vamos lá, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 Earn to die que a gente já tem carro de polícia, tu nadaço E agora eu sou polícia, morô? É o carro de polícia que veio from hell Diretamente do inferno, esse carro de polícia aqui Pra rebocar esse zumbi de volta de onde vieram Mas aqui tá ruim pra usar o turbo Agora Ah cara, olha a porcaria Vamos usar logo onde que ele quebre Eita porra Nossa moleque Ué, tá Tá funcionando ainda Só sobrou o par da frente do carro, que loucura Caraca, olha o estado do meu turbo, mano Eu vou usar agora essa merda logo antes que quebre Eu me foda hard Olha só, galera Caralho Olha isso, time Nossa, essa foi linda, hein Radical Vamos lá, vamos lá, vamos lá Matei Ai meu Deus, vai começar a piscar Não faz isso comigo não Faz isso comigo não Vai, 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 vai Acabou o motivo Cheguei Muito bem, eu cheguei Ah, não, tem que apertar aqui, tá Isso aqui pula Calma Meu Deus, e agora? Ah Ah Dá zero pra ele Que merda Tinha que esperar cair mais Ah Ah Nossa Estou ficando nervoso Já tô puto Calma Tudo sob controle Ah, não Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Não gostei Muito bem Pô, David Jones Nossa Uh Porra Viveu perigosamente Vai Vamos lá, calma, calma Passei aqui Morreu A cara de quem bateu o dedo Eu não tô agantando Eu não tô agantando Ah, meu Deus do céu Ai, vou pular aqui Que eu não sei Tinha que ter caído Ah 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 O caralho Uma Treta Filha da puta Filha da puta Filha de engraçado Ok, vamos ver Um dos meus jogos favoritos Oh, Deus Não, isso não pode ser Aqui, deixa eu Cair Blá, blá, blá Blá, blá, blá F*** F***, o que eu vou fazer? Olha o palavreado, cara Olha o palavreado Ó, o Family Friendly, pô Cadê o Family Friendly? Nenhum botão faz nada? Tá, vamos lá Ah, não Batiu, hein, irmão Morreu E agora? Não vai dar não Deu merda Como é que eu passo disso? Tem que ir mais pra baixo, não? Não Ficou no meu bolado Fala pra você Tá seco Tá gruxo Tá melhor de si Você consegue? Ah, consegui Glória Caralho Não acredito Que eu conseguisse isso aqui Meu Deus do céu Caralho Me ferrei F***-se E, rapaz, não dá Mas na moral Não sei por que eu me torturo Com essas coisas Sinceramente Eu não sei Não sei Também não sei Quase Só desgraça nessa minha vida Na moral Aí, pronto Ah, Plenato Combate Eu vi esse vídeo Esses dias Olha a cara dele O de Mario Kart E comprei Mato Se eu madruga Conto o Bolsonaro A cara do Beijinho de olhos Aquela hora Lula Sai fora, Bolsonaro Sai fora, Bolsonaro Sai fora, Bolsonaro Sai daqui, Bolsonaro Sai daqui, Bolsonaro Isso, madrugão Vai, Bolsonaro Sai daqui, Bolsonaro Sai daqui, Bolsonaro Deixa eu ver se eu perder O que acontece Dá uma porrada aí, Bolsonaro Vai O cara subiu em mim Que isso Coisa absurda Você vai ver Que é denar Demais É bem Vê O que que tá acontecendo aqui, gente O que que tá acontecendo Eu não sei de nada Bú, 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 bú Dá a porrada nele Mano, não tem de porra nenhuma Quando a porra do Bolsonaro Fica ali Bolsonaro, tá O nome do personagem Bem-vindo Olha só o negão, mané Adoro Olha o rebolado Olha o rebolado Olha o rebolado É o gingado É a ginga Ó, ó Parece o negão Negão do pirox Isso aqui, né Pelo vídeo Dá pra dançar, moleque A musiquinha Moleque, a música É maneira Pra caralho Mano Mano, essa cara do David Jennings Tem que virar meme Tipo, eterno Tectecturuge Tectecturuge, moleque Toma Porra Tectecturuge Ó, o jovem dinâmico Porra Escutando a música Tectecturuge Calma aí Tectecturuge, moleque Toma Moleque, vou enfiar Porra nesse jovem dinâmico Aí, enchendo a cara De droga, rapaz Toma aí Muito bom Toma-lhe o combo Vamos jogar com Vamos jogar com O Dread maluco aqui Mandei aí o especial Aí, foi Que que é isso Cara, tá rebolando Ali, mandando um twerk O cara fez um twerk Ali, o louco Do Dread Caralho, que jogo é isso, mano Eu quero ver esse jogo Picho, olha como é que ele vai pra frente Gente, olha isso Eu quero ver esse jogo, mano Gostei muito desse jogo Primeira vez que eu joguei Por isso que eu tô jogando de novo Não, esse jogo é sensacional, mano Eu gostei Esse é muito foda Ai Ah, não Não era pra ter matado Calma Vai Vai Vai, vai, vai David Jones Ah, merda Ah, não E olha lá Que que é isso, rapaz Morrer de idiota Isso aí Ai, meu Deus E agora Vai morrer Ai 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 Você vai ficar bolado, hein Com a puta vida Puto da cara Eu vou ter que usar aquele track pra alguma coisa que eu sei É pra isso Oh, 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 oh Morreu Beleza Mas se não me engano, é agora Isso mesmo Aí vai vir um bicho aqui, ó Tem que ir pimba Opa De break Tem que matar mais um Tem que matar mais um Vem, 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 vem Ah Merda Vamos lá Ai, meu Deus Eita Eu não tô acreditando nesta merda Tem colher de chá aqui, não Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Tá uma porra Mineirinho, roversurfing the mess Não Tá com o hoverboard do De Volta Pro Futuro aqui, o mineirinho Radical Nossa, o jogo é todo cagado, mano Todo cagado Todo mal otimizado Usou a porra do meu Da resolução Olha lá Olha lá Essa merda crachou na minha cara Você tá brabo? Não, nada Ele não sobe Caralho, que merda é essa, mano? Pra dar acelerante Ó, passei da primeira Mãe, que merda de jogo é esse? É brincadeira Gente, isso aqui é impossível Não dá Impossível Vai, vem pro lado Vai, vem pro lado Arrombada Vai, vai, vai Eu não sei como é que eu devia dar esse sujeito a jogar um jogo desses, mano Ainda demora um ano pra cair Morre logo, seu inferno Dê esse nível Ai, 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 ai Ai, 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 ai Beleza Que que é isso? Pronto para o lançamento Toquei o alarme Caraca, eu soltei o míssil, moleque Eu soltei uma angiva nuclear Mas pra que isso, meu Deus? Gente, pra que que é isso? Eu entendi a referência Peraí, é um frango? Vai pegar essa arma, não? Só a galinha é maluca, moleque É a galinha louca Caralho, não é a galinha? Ela é louca Ela faz coisas absurdas Ó Ele putz aqui What? Não Do fear house leader Matar os pinguins todos Que eu tô louco Ah, não é Our fearless leader Dá na boca, viado Nossa, deu ele no tapão Me clonaram Clonaram a galinha Que coisa absurda Não é uma galinha pequena, não É uma galinha enorme Eu matava e vou comer ele Ai, que delícia, porra Tá porra Eu meto o bala, entende? Como é que é isso aqui? Não abre Vamos pra cá, então Bebam o jogo literalmente Porque o bicho tá com o barril nas costas E tá dando uma rolada Hum Hum Enchendo o rabão dele de fimbada Gostei Tá gravando tudo isso aí? Deve estar Tá gravando tudo isso, né Yuri? É pra gravar? Ah, eu sou uma, você é a outra Eu sou o vermelho Ah, eu pensei que eu era o branco Partiu a bomba Nossa Nossa Não lembrava desse pedaço Eu parti direto pro jogo Começou o jogo Vamos nessa, Tomas Vídeo Ó, um tom, galera Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu Boa tempo Tem que se entregar Aquele minutinho Os caras já vão se jogando O Vai Vindão Ele vai embora, bicho Ele vai embora Oh, oh, oh Ah, eu vou ter que só bola Ah, sim, lembrei Lembrei do jogo agora Lembrei do jogo agora Já se ouviu o Samu Não machucou o Cristiano Ronaldo, não, né? Ah, não é que isso é isso, cara Ah Bem feito Bem feito Não 23 minutos Seria melhor ter ido ver o Pelé É Deve estar maravilhoso Deve estar maravilhoso aí Tá uma porra Boa bola, cuidado Faz, garoto Faz, garoto Mole, mole Mole, mole Não gostei Não gostei Aí vem seu Cristiano Ronaldo É o Ramos Rodrigues Aí complica minha vida Aí, eita Opa, boa Cadê as fotos do juiz? Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Capricha, Xabi Alonso Quem é que aparece? Oi, 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 oi Oxi Que 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 é isso, cara? Os caras tão se matando Mano, tem coisa Eu vi esse vídeo Mas tem muita coisa Que eu não lembro Que bola Nossa Isso que eu chamo de bola Ai, que defesa do Navas A verdade, o chute foi bem ruim, né? Renato Sanches no pau Pega no pau No pau Eu lembro do próximo gol Delícia, porra Eu lembro do próximo gol Nossa senhora Seu jogador Seu jogador Estão tampilando Maior os caras Que pô é essa? Vigor físico, pô É falta de remédio Unnecessary roughness Tá ligado? Foi exatamente isso Que aconteceu nesse jogo Foi necessário, né? Foi exatamente isso Que aconteceu Ah, não vai mostrar Segundo gol, não Mano, eu tô vendo Que eu tenho que assistir Menos vídeos Segundo o canal Do David Jones Porque, cara Tipo Os compilados Que às vezes Vocês pedem pra assistir Que eu vou gravar os beats Às vezes eu já vi Tal vídeo que Que o DJ usa, né? Pra, tipo Botar no compilado e tal E aí, tipo Já sabendo de algumas coisas E tal E assim Acho que não é que perde a graça Mas Eu acho que Não me deixa Com aquela sensação De surpresa De susto realmente O tempo todo Porque, obviamente Minha memória é um lixo E uma hora ou outra Eu acabo esquecendo De algum pedaço De alguma coisa A verdade Eu só queria também entender Por que que o DJ Grava esses jogos Horrorosos Como Aquele que Eu não lembro O nome dessa desgraça Calma aí Aquele jogo do Mineirinho, mano Pelo amor de Deus Nossa Não Se que me Se fosse eu Na real Se eu fosse o David Jones Eu ia recusar Todo jogo ruim Que me mandasse, hein, mano Ou se pelo menos Se eu tentasse gravar E visse que o jogo Era uma merda Eu não ia publicar Nem fudendo Galerinha, não se esqueça De curtir esse vídeo Compartilhe ele com seus amigos Beleza Muito obrigado Mas resto Por ter visto Esse vídeo Tá aqui Thank you E até daqui a pouco